Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o VB e hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla, né, dando continuidade então no nosso episódio, no episódio passado a gente salvou o Construtor da Morte, mais ou menos isso, né, também pode ser chamado de ferreiro, né, a gente tá dando uma chance pra ele construir um escudo pra Asgard, pra defender Asgard, né, dos invasores que estão por vir, né, e pra isso ele precisa de um ingrediente, de uma água sagrada, né, caso a gente já tenha água, né, agora nós vamos até ele pra ver o que acontece, beleza? E isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal aí, deixem um like, acionem o sininho de notificações, né, e compartilhem o vídeo aí com o pessoal de vocês, isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Vamos lá então, vamos achar esse cara. Ih, o legal que a nossa montaria aqui é um alce. Vamos de alce. Ó, vamos ver o que que vai acontecer. Tá achando que vai dar brecha? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá achando que vai dar ruim. Vou deixar. Como? de tinta todos que puder de tinta tipo não tem problema podia pegar tudo mesmo não cuidado com o jarro é frágil vou arremessar essa coisa longe lembre-se é só colocar não quebrar pode vir carregador de raio de tinta tome cuidado podemos substituir a tinta mas desperdiçamos o tempo de preparo é claro está certinho exatamente no lugar certo e agora construtor quem sabe se você sair do caminho ir para cima daquela pedra a vista vai ser bem melhor eu pedi para subir na pedra é isso mesmo esse cara tá trabalhando alguma coisa não tá bom pronto é o bastante pois é sim espere espere e aí está uma obra belíssima as runas que pintou conjuraram este escudo e se tudo correr bem ele vai proteger seus aliados e assar seus inimigos mostre com prazer atraia alguns invasores para fora da floresta e em direção ao escudo vivos claro tem que estar vivos a barreira não vai me ferir quando eu atravessar garanto que não ok uma patrulha rio na noroeste da vareira vamos achar essa patrulha acabei de achar por aqui seus merdas fétidos escondidos aí feito covardes eu sou tão temível que vocês se escondem como ratos na lavoura opa muito bom traga os mais para perto olha só isso direto para o abatedouro tenham seus cães sem dono eu estou só e vocês são muitos o que tem a perder é a forma de membros correndo rumo à própria morte o construtor por acaso o escudo deveria piscar assim o escudo está estável o escudo está falhando o construtor estão atravessando era para estarem mortos segure eles enquanto eu tento consertar só que não né o escudo falhou só preciso fazer alguns ajustes construtor seu escudo convoca um exército mas é tão fraco quanto a sua palavra isso não é o que você a 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 de a a Você precisa arrumar isso já Não consigo pintar mais rápido Caramba, Tchê Tem uma quantidade absurda É, sério? Um fruto azedo, não o doce que você prometeu Ah, tá louco, quase me ferrei aí Ele aguentou, funcionou lindamente Ah é, funcionou lindamente e cabal Funcionou, impressiona, mas é instável Não tema, Javi Esse problema é passado Eu misturei a solução correta Com materiais suficientes E o incentivo adequado Juro construir uma torre tão alta Que protegeria Asgard inteira Os materiais podemos conseguir De que incentivo você fala? Ah, só uma ninharia, nada grande Só quero que Freia seja minha esposa Oh, a barbada Ferrou Como é que eu vou fazer a Freia querer isso? Você cobra um preço impossível, construtor Esse é o seu truque? Mirar alto pra acertar no meio? Não pechincho feito um vendedor de peixes, Javi Eu desejo Freia do fundo do coração Então pergunte-se Um casamento é uma troca justa Pela salvação de Asgard e seu povo? Freia não me pertence Para que eu a negocie como um fardo de trigo Perguntarei a ela Faça o que tiver que fazer Esse é o meu preço Sem Freia Sem escudo Nada mais me falta E você não tem outros amigos Então seja mais prudente Complicado, hein? Ah, complicado Bem complicada a estação Consulte os deuses Beleza, vamos lá Sua horda chegou Lá dos do Melo Isso aí, chegamos finalmente ao nosso destino Vamos falar com os deuses Consulte os deuses Olha o tamanho dessa criatura linda Impressionante, não? Olhos cristalinos Coxas fortes Deve vir de uma estirpe poderosa Seus tolos Ele vai poder engolir a lua No mês que vem Se continuar crescendo assim O lobão é bonito, hein? Caramba Mas esse lobo não é o seu inimigo Os sinais do Ragnarok Quando ele chegar Serão claros para qualquer um ver Tia Você está se arriscando Em um jogo que não compreende Pode até ser Mas eu assumo esse risco Se houver um preço a ser pago Eu pagarei Tá bom O que nos atormenta agora São os Jotnar Você falou com o construtor? O construtor? Sim Freya está por aqui? Ela está ensinando Thor Sobre organização de exércitos Ambos estão perdendo Venham comigo, então Todos devem ouvir o que tenho a dizer O Locke vai aprontar O Locke é interessante Você falou com o construtor? Viu a obra dele? Eu vi E a água sagrada? Ela foi usada mesmo? Foi, sim Sua língua está mais curta Que seu pavio hoje Pois é E aqui temos os quatro cantos Chega de bruxaria, mulher Só me mostre onde está o inimigo E eu resolvo Nossa, fizeram o Thor muito chato Muito burro Você Você Eu Ele acha que somos escravos? Vou esmagar a cabeça dele Até lhe cagar miolos Bom, acalme-se todos Vamos avaliar as Largue já esse seu raciocínio Qual foi a sua resposta? Eu disse que a escolha Era apenas sua Você não recusou de imediato? O bem de Asgard É mais importante Do que cada um de nós Por isso tem estado Por aí só Caçando lobos E temendo pelo seu futuro Que tal Qualquer O fígado dele Até ele construir O muro de graça E se considerarmos Eu não Negociarei com o meu corpo Isso seria inédito Espera Eu já sei O lado seco Do meu martelo Esmagando o saco dele Vocês todos Estão pensando demais Deem uma tarefa Impossível Ao tal construtor Com prazo De nove dias Digamos Quando ele falhar É óbvio Freia ficará livre E nós poderemos Terminar o trabalho Como pretendido Tem que ser louco Ou burro Para concordar Você Subestima os homens De intelecto Senhor da tempestade O construtor É orgulhoso Não vai se abster Do desafio É verdade Eu não gosto disso Nem eu Mas temos que achar Loki Faça oferta Ao construtor Como quiser Cronista de runas Você tenta Subjugar as forças Além do seu controle Você queria muito Fechar o acordo Somos a Exir Ela é Vanir Cuidado Mantenham distância O lobo Merda Tir Pra trás Ele é meu Lobo Lobo Saiam da frente O lobo É meu Afastem-se Eu vou pegá-lo Nossa senhora Vou afiar meu machado E os dentes Deixi Não lutem com a fera Deixem comigo Daí vai estar Secada Com o lobo Você me trouxe E se Você trará o meu fim Está destinado A me destruir Eu sou a itinerante morta A fantasma viva Não posso morrer Veremos quem vence Seu destino Ou minha determinação Ai caramba O lobo O lobo é forte Nossa não consigo acertar ele Caraca, Tchê Poxa Não consigo acertar Estilo É Pera 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 Eita! Cadê? Ah tá, resolvi jogar perto, é isso mesmo. Poxa! Ainda bem que tem cocumelo aqui. Anda bicho! Vai! 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 Vou vi sua ganha! Vi sua ganha! Ai 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 Ah Aqui, 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 consegui Isso já ajuda Nossa senhora Que lobo xarope Vai, 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 vai Isso Achei que não ia dar Nossa senhora Ué, o que deu no lock? Olha, o lobo é bonito Saia do meu caminho, lock Você jurou que nunca Derramaria meu sangue? Afaste-se e não será necessário Esse sangue é meu Que? Ele é meu filho Não esperava por essa Maldito Tyr Você coitou desse lobo Você será seu vigia Leve-o a Lindy Amarre-o lá Cuide pra que ele jamais saia da ilha Posso falar com o anão Ivald? Talvez ache uma solução mais permanente Vem, garoto É, só faz pelo menos Pesadão, hein? Seja gentil, justiceiro Loki O acerto de contas vai chegar Disso Não tenho Dúvidas Eita Coisa ficou feia Acho que esses dois vão querer se matar agora o tempo todo Os céus escurecem como um mau presságio Bah, tá bom Minha tarefa impossível é urgente É isso aí, cruzada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu e até a próxima Tchau